A imagem é impressionante Essa é uma cena que acontece sempre quando as águas dos rios descem Nas andanças sobre os rios do Amazonas, o Edson já presenciou algo parecido Eu estava com um grupo de pescadores levando para o careiro Geralmente depois de ter chovido o dia todo, um dia anterior Aí passamos perto da margem e vimos quando as terras começaram a deslizar O fenômeno das terras caídas é comum nesse período de estiagem aqui no Amazonas Quando o rio diminui Geralmente os barrancos desmoronam em locais inabitados Mas esse ano, esse fenômeno das terras caídas tem acontecido com frequência Perto de comunidades ribeirinhas e ameaça quem vive nesses locais De acordo com o Serviço Geológico do Brasil O deslizamento de terra nas margens dos rios do Amazonas Está associado à umidade na região e à velocidade das correntezas Nesse ano, a Defesa Civil do Amazonas já registrou dois casos de terras caídas no interior do estado Quando a gente recebe alguma informação Se houve algum fenômeno desse tipo em algum município É deslocada uma equipe nossa para avaliar esse local E dentro da medida do possível isolar essa área Tirando essa população que está sob ameaça Levando ela para um local seguro Além do risco iminente àqueles que moram ao longo dos rios O fenômeno das terras caídas ajuda a sedimentar o leito Compromete a navegação durante a estiagem E provoca medo na população ribeirinha que está mais vulnerável Eita Tchau, tchau.